Eu queria ver um filme mais tarde, só não sei o que. Não. Não assiste o meu número. Adão. Sei lá cara, eu não consigo ver de jeito nenhum, nada contra quem gosta, senão eu não goste. Se ficar fazendo barulho, eu vou tirando o quarto, vai pro resto. Que ruim, se que nem o que eu tô passando, pra tirar a espinha parece que tá dando mais espinha. Acho que me venderam o produto errado. Não, mas não é bastante aqui, não é chato. Não, mas não é muito ruim. Eu já estou fazendo barulho. E aí, você vai fazer barulho. E aí, você vai pegar um barulho. E aí, você vai pegar o barulho. E aí, você vai pegar o barulho. Eu vou pegar o barulho. E aí E aí E aí E aí Ela tem cara lá embaixo Acho que por aqui dá para pegar a arma Olha Deixa eu ver Deixa eu pegar a arma Deixa eu pegar a arma Não tem arma aqui Agora eu peguei Só joga para o PS Não adianta ficar aqui para trocar Ai 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 Eu acho O problema é que a caça Ai tem gente aqui Aqui aonde? Aqui Chega para trás Calma ai Vou 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 Chega para cá Drop aí Relaxa Drop aí Pera ai Calma filho Espera só Chega para trás Chega para trás Explodir esse barril Agacha Agacha Os caras estão atrás dos caixotes Valeu Só queria dois mil Boa 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 E mais um Valeu Tomei tiro da onde? Tomei tiro da onde? Tomei tiro da onde? Tomei tiro da onde? Tomei Chegou o maluco nas costes Você está tudo junto Para correr Não Não vai jogar Não vai jogar Não vai jogar Por que? Não vai jogar Você só está carregando Não vai Pronto A bateria de se flecó Agora saiu Agora saiu Agora saiu Sai agora Vou pegar Vou pensar Só para cair Ela não o que? Jogamos bem agora Eu aposto que ela ficou errada pra fazer o microfone fechado. Aham! Eu aposto. Ele comprou meio do bolão assim. Atenção. Sua batalha, um momento pra convidar a legada de mulher. Morreira? Ai, voltei. Agora vai. Vai, Moreira. Qual é? Mais bar, meu? Qual é a pressa? Pulei errado ainda. Culpa sua. Culpa sua que eu pulo errado. Ah, culpado. Culpa da hora de alcançar a matemática. 5x4? 5x7. Daqui a pouco ela vai pra cá me xingando. Se ela fala de matemática, ela xinga. Ah, não. Não, 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 não. Olha. Relaxa, ele não vai colocar a mira ele nem ferrando. Ele tá ganhando 150 de vida. Tem que ser muito corajoso. Vem cá, tem kit aqui. Ah, tá aí em cima. Eu desci aqui embaixo desse item. Não peguei nem na mão. Caramba. Caramba. Tem outro item embaixo? Acorsumadinho já pra ter revivência que você mora. Não, vamos... Deveria me sentir insultado? Não. Ah, sim. Ah, sim. Imaginei, sabe? Ah, sim. Só imaginou. Sim, claro. Mas já mais. Com certeza não. Até a Carol tava amanhã. Ela que guardou pra mim. Vai ver. Tem um só. Pelo que eu contei. A Dória não vai falar? É estranha. Ah, mas mentira. Ah, mas não acredito. Ô, Breno, brinca com... Cara, não faz nada. Porque se quebrar alguma coisa aqui... Eu só vou mandar o Pix pra sua mãe. E é isso. Likezinho, likezinho, likezinho. Já deixei. Opa. Quer dizer que tinha lojinha que não tem. Tá loja. Oi. Que nada de malucão, mané. Tá porrindo. Deixa o tempo. Relaxa, tem... Você morreu onde? Não, não, não. Eu tô horrível hoje. Puta merda. Olha o tempo caindo no núcleo. Tá mais ruim que eu. Você falou que bate a mágica? Tem um cara ali, tá tudo bem ali. Tá tudo aqui. Essa dragon é horrível. Tá com pouca vida, Ney. Mata. E aí E aí E aí E aí E aí Mãe, é um bravo, né? Deixa um zíper pra mim aí, ó. Vem, eu ajudei a matar. Achei loot. Achei loot. Morreu de novo. E aí, boa, boa, boa. Ai, 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 que susto. Morreu. Tem quantos aí? Tem quantos aí? Eu acho que eu tenho um só. Um, tá, vou pegar na arma e jogo por aí. Ah, CD? Ó, vou lavar. Ele tá na loja minha lá. Relaxa, vou jogar o coração aqui. Mais vontade. E deixa ele salvar lá. Fecha a porta, hein, por favor? Vai lá, irmão. Eu vi. Tá na cerca. São dois. São dois. Ah, relaxa. Dá pra salvar. Salva. Salva. Tem um. Ah, deitei um e morri, mané. E meiei dois. Não cai lá onde eu morri, não. Lá é furada. Não cai onde eu morri, que tem muito cara lá. Não, não, não. Caraca, mané. Tá difícil isso. Tá mesmo? Caraca. Acontece, acontece. Acontece. Tentar pegar meu loot, mas não sei se dá boa. O que é? Caraca, mané. Com certeza, eles já passaram no teu loot. Não, já passaram, porque me mataram lá e foram me loot, ó. Ô, Breno, joga o coração. Fazer um favor. Pior que a minha live tá crashando por causa da internet. Não tem decisão de ligar, não. Tá sem carro, Dali? Dá um pulinho e você vai me escutando, Dali. Vai dar boa, vai dar boa. Vai, 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 vai. É ruim de pouco. Opa, doutor, fala comigo, Mano Nicolas. Como que tu tá, carinha? Tá me vindo, irmão. Tá bem. Ai, papo reto. Eu tô só azica, ó. Ai, 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 que rico de ar. Ai, não, eu tô só azica. Então, mano, te entendo. A minha não sei como... Não vou atirar. Não vou atirar. Vou namorar mesmo. Vou só pegar a arma e eu jogo por aí, já. Peguei a grossa. Peguei a grossa. Mas deve ser bugado. Ah! eu sei que não para encarindo aí a escadar ele matou caraca na hora que eu peguei o lançador mas ela fica acompanhando aí que tu vai gostar tu vai ver o pai vai voltar com a ciência ainda tô com sete balas de bala ai tem carro lá embaixo carro azul perdi o render cara no N30 casa de madeira minha frente que tem um verde outro cara correu para a casa verde finaliza rápido tinha dois anos do lado finaliza 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 eu estou caída ah não deu tempo estava deitada eu vou te salvar já o 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 campeonato de resenha a praga jogamos vários campeonatos juntos muita resenha altos madrugada ele me conhece desde a época que eu jogava no celular até há quase tempo que eu conheço ele digo o problema que tá sem calma o 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 valeu o 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 do o 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